Eu sou Joaquim Ferreira Lopes, sou o vice-presidente da Conselhia de Leirinha, apoio-me incondicionalmente o doutor Pedro Santana Lopes, quero que ele ganhe, tem que ganhar, tem que fazer um esforço por isso e amanhã, às 9 da manhã, começo a fazer, procedemos a dar a continuidade ao serviço que ele vinha a fazer, eu e quem sabe eu. Não quero contribuir para outra geringonça, apoio Santana Lopes porque é o melhor candidato que nós podemos encontrar no país, o Estado tem experiências e não podemos deixar que isso fuja para o indivíduo que o indivíduo não conhece.